A campanha eleitoral só começa para valer no dia 16 de agosto. Até lá estão proibidas quaisquer tipo de propaganda eleitoral e manifestações que tenham por finalidade pedir o voto explícito do eleitor. O Ministério Público Estadual está de olho nos infratores e alerta que não vai tolerar abusos de qualquer natureza. O Ministério Público tem basicamente em suas mãos aquilo que são ferramentas dispostas através da internet, que os cidadãos são capazes de trazer informações ao Ministério Público de condutas desviadas, sejam por pré-candidatos ou a partir de 16 de outubro candidatos à eleição. Então as denúncias chegam através do Ministério Público e ele tem todo o poder que é conferido a ele através da Constituição e das leis eleitorais para fiscalizar condutas equivocadas e aplicar, ou melhor dizendo, requerer ao Judiciário que aplique sanções devidas àqueles que não estiverem em conformidade com a legislação. Aqui em Alto Araguaia já existe um número de denúncias que está promovendo aqui no Ministério Público determinada demanda de trabalho? Existe. Nós já temos aqui cerca de uns 10 a 12 procedimentos preparatórios eleitorais que seguem um procedimento que é regulamentado por uma portaria do Ministério Público Federal Eleitoral e cada um desses procedimentos está sendo objeto de investigação pelo Ministério Público. Aqueles que não têm qualquer vedação na legislação nós temos arquivado e aquilo que tem um lastro que nos indique para uma possível aplicação de sanção nós temos acionado o Poder Judiciário.